Mesmo sem chamar muita atenção nas semifinais por conta do clássico Goiás e Vila, o Atlético está com foco total no duelo contra o Anápolis. A gente está concentrado, né? Hoje, essa semana, a gente começou trabalhando forte. Inclusive, fizemos dois períodos, né? Onde a concentração e o foco foi total. E a expectativa é a melhor, é de passar de fase, né? De chegar às finais do Goiano e também conseguir ser campeão. Para quem conhece bem o adversário, o Atlético se prepara nas bolas paradas. Detalhes que podem fazer a diferença, segundo o William Schuster. Na quarta rodada do Goianão, o Atlético venceu o Anápolis por 1 a 0. Mas foi justamente o Anápolis na nona rodada do Estadual que quebrou a invencibilidade do Dragão. Foram dois jogos complicados, né? Onde os dois jogos foram decididos na bola parada. Então, acho que aí é um ponto onde os dois times são fortes. Então, acho que tanto a gente quanto eles vão cuidar bastante a bola parada. Com a ausência de Jorginho, Schuster promete ficar atento na marcação. Principalmente, por conta da importância do jogador no esquema tático. O Jorginho é um grande jogador, né? Todo mundo já sabe. Vocês que estão mais tempo aqui já sabem a qualidade que ele tem. Então, é uma perda importante no nosso time. Ainda mais ele que jogou todos os jogos. Quase todos, né? Mas eu acredito que o jogador que entrar vai suprir essa função aí.